Um homem foi preso em um carro apreendido durante uma operação contra veículos clonados em Ribeirão Preto. A nova fase da Operação Dobra tem como objetivo acabar com as quadrilhas organizadas. Veja na reportagem. A nova fase da Operação Dobra localizou este veículo furtado em julho em Ribeirão Preto. Nós estávamos fazendo diligência ali no bairro Jardim Independência quando cruzamos com esse veículo. E por ser um veículo pouco comum, a característica, a cor dele, chamou a atenção. E nós chegamos perto e vimos a placa. E como nós já tínhamos o conhecimento, abordamos esse veículo. Esse veículo, ele ostenta a placa de um carro semelhante aqui de Ribeirão Preto. Só que você pesquisando o chassi dele, o número do motor, ele consta produto de crime. Ele foi furtado em Ribeirão Preto no mês de julho agora. Como a gente vê, em pouco tempo já havia sido comercializado de forma ilegal. Perfeito. Foi furtado agora em julho e já está no mercado de forma ilegal. O homem encontrado com automóvel foi preso por receptação. Falou que adquiriu esse carro há cerca de uma semana de uma pessoa desconhecida. Não pegou documento, não pegou nada. Sabia que era produto ilegal? Com certeza ele sabia. Muitas vezes porque o valor dele é muito abaixo do mercado, né doutor? Sim, esses veículos, eles são comercializados por cerca de 10, 15% do valor real dele, do mercado. Então ele sabe, quem está adquirindo tem essa consciência de que é um veículo produto de crime. O trabalho realizado nesta quarta-feira é mais uma fase das investigações que já aconteceram em outras cidades na região. Em setembro, quatro veículos foram recuperados em Guariba e Matão. Todos com origem de furto e roubo com alguma forma de adulteração. Quatro pessoas foram presas, incluindo dois empresários. A polícia já esteve também em Franca. Os criminosos estão variando aí, né, a forma de esquentarem esses veículos para eles poderem voltar para o mercado? Sim, estão fazendo, é muito bem feito por sinal. Se passar numa vistoria, né, numa blitz, por exemplo, geralmente esse veículo, ele não, os policiais, se não tem conhecimento que é um veículo produto de crime, geralmente ele pode passar batido, porque está sendo muito bem feita essa adulteração. Nesse caso, por exemplo, foi só a placa, mas em outros casos que nós já mostramos das outras fases da operação, até chassi havia sido mudado. Sim, eles estão fazendo chassi, o vidro, o número do motor, ou seja, um combo completo eles estão fazendo. O nome dobra em referência à gíria usada por criminosos, na qual veículos com origem ilícita são adulterados e retornam a circular com os dados de um veículo legítimo. As investigações continuam para localizar outros integrantes da quadrilha. A pessoa que está praticando, está receptando esses veículos e fazendo essa adulteração. É esse o nosso objetivo agora da investigação, chegar até essa pessoa. Quem tiver denúncia? Denúncia pode estar fazendo contato através do telefone 181, que é o sigilo absoluto, total. É isso, eles vão pegando, vão se aprimorando para poder esquentar o veículo para rodar por aí. Brincadeira, né?